Música 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 No beco teve a operação pente fino muitas vezes e minha vida por um fio Mata esse cara no drill Oh, 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 oh Oh, oh, balhaço quer pecar suco, pega fogo Então passa o isqueiro que eu vou tacar fogo Cê quer cigarro então vou te passar Fode o pulmão e eu vou rimar de novo Se cê me entende não me ligar parceiro Que eu vou falando e eu vou te explicar Cê acha que é um MC tão bom Só que o cigarro que vai me matar Porque cê não tem a capacidade Eu sei que cê não tá na atividade Que nem a música do Charlie Brown Cê é sua irmã na negatividade Por isso eu me manto longe de ti Cê sabe mano, cê não manda o free Eu tô ligado que eu vou te matando No dividendo e eu sou meu lar free Eu faço o FI até errei meu mano Só que você entende essa emoção Se liga parça que eu chego falando Que você é um MC sem noção Tá me encarando dentro da bolota Eu sei que cê só vai falar rolota Um suco que tem gosto de tamarindo Só que no final eu sei que é grosa Você me entende meu parceiro humano Agora sabe que cê não esbanja Eu vou mandando uma rima perfeita Rima da porfa com gosto laranja Com gosto laranja Com gosto laranja pedestre Com gosto laranja Tipo a roupa que você veste Lá na esquina maluco Se orienta seu rap aqui não dá fruto É dessa forma que eu chego pesado Mandando agora aqui no conjunto Como cê fala que é sem noção Chego aqui com disposição O Rafa aqui nunca tô perdido Sempre encontro minha direção Onde tem rap? Cê é moleque Cê é pedbreque Só que eu não falo grosa Eu só falo a verdade E a minha rima vem pra ser vitoriosa É dessa forma aqui camarada Outra visão que você não tem Cê falou que eu tô parado Só que eu não tô Eu tô pico trem De estação em estação De município Camarada cê falou do seu vício Se você quer parar com essa porra Pensar no futuro e voltar do início É dessa forma aqui camarada Se o cigarro te mata Eu não faço nada Eu também dou um estrago E aí? Eu não julgo a sua caminhada Até porque todo mundo aqui Olha geral do movimento Todo mundo aqui dá um estrago Ninguém veio pra julgar Veio pra oferecer tratamento Terceiro 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 Mas só um daqui vai viver Só um a mãe vai chorar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Só um a mãe vai chorar Só um daqui vai viver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou 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 Simplesmente amassar esse cara em 3,2,1 China Cala a boca mano Olha que cê nem falou Independente truta Só que o beat tocou Eu já vou te matar Tô tranquilo mano É só dois versos Passa um desperdício Porque eu mando mano Como eu disse antes Cê tá no topo do precipício Cê até falou no começo do round Que era o MC Que tava aqui sem sorte Mas eu acho que é você aqui Meu mano Que gastou o round Pra mandar suporte Como que pode ser tão ruim assim? Cê tá ligado É que eu conto o seu fim Me liga mano Que aqui não é hora de aventura Só que cê vai ter o fim Cala a sua boca Não é quanto rimando Agora o crime não é bombom Posso até ter mandado suporte Nem tô do começo Eu sei que é bom Mas eu sigo assim Cê tá ligado Que eu sei que eu rimo bastante Independente Já manda em suporte Nos outros 30 vai no topo Cê tá ligado Que eu tava no meio do morro Olhando os carros e fumo um chose Cê falou que o rap não é bombom Basta um grana no bolso Fica doce Cê tá conseguindo entender meu parceiro Cê tá ligado Que eu não falasneira Porque na quebradadinha Onde eu vim O crime que lota a geladeira Crime que lota a geladeira Mano cê acha que isso é brincadeira Só que muitos lotaram a geladeira Depois de uns dias Ficou na esteira parado Só estagnado Ficou na tristeira Deixa eu te explicar Que que adianta Só falar do crime E não tecer E não ia ajudar Cê tá ligado Que cê manda uma rima fraca Tipo Etiópia Cê falou que os caras tão parados Cê fala Porque é experiência própria Porque eu falei Que cê tava assim no começo Cê falou que esse é meu vício Cê falou que eu tinha que voltar do começo Mas sem retroceder É voltar do início Cala sua boca Aqui maluco Você quer falar isso? Agora esquece Você fala mano Que eu tô parado fora de caraca Quem te conhece? Sem maldade aqui camarada Mano só aqui que você pisa Se você cola em outra zona Você cala a boca E nem improvisa Pode falar meu mano Que o bagulho é louco Tá ligado? Que agora eu causo seu fim Nem saiu daqui Só que os caras vêm de fora Aqui na batalha Pra enfrentar a mim E você que sai pra fora Meu parceiro Tá ligado? Que agora cê tá perdido Sei achar que você é bom Mas ainda tá pobre Nem é tão reconhecido Barulho pra batalha! Da hora legal! Barulho é barulho Somente para quem gostou Das rhymes do Rafael Barulho para as rhymes do Lion Vai passar pra próxima fase Mas é muito barulho pro Rafael Família